Só putadão, só putadão Pra esquecer a cicatriz do cupido no coração Só putadão, só putadão Uh, essa mina senta bem Só faltando as de cem Ela só tem cuista e puxa, puxa Ok, meu beat usando a play Eles querem o que eu também Seguem meu tribo, então suca, suca Só putadão, já insoma, né? Eu trabalho tipo um zumbi Que é o gelo da bunda da minha Tô pagando tudo a lista, no cap Vai ficar na minha, igual eu troco o leio Quero mais um gole desse rio Sua bunda me deixando a vibe, tipo me Tô dando rolê de bike na onda do lean Quando eu tô cantando, ela dança Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai, não vai Te amo, não vai, não vai, não vai Te amo, não vai, não vai, não vai Sim, só vai Baby, faz ok Pede mais uma vez minha vibe Baby, faz ok Pode vir sentar pro seu rei Quero ver se você faz as drogas sim Vem emissiva, que eu sou da burguesia Cuidado é importante, não se adia Melhor define quem te chama de família Tem que go Qualquer quilom Fipe Esse é meu dom Fute que é som Tô muito bom Votagem Como um balão Só fumo bom Tô muito bom Tô muito bom Tchau, tchau.